Pessoal, hoje a gente tá aqui, cara, pra poder dar continuidade àquela minissérie aqui do canal que é basicamente reagir às melhores animações de Minecraft, beleza? E mano, hoje a gente vai assistir o episódio 6, 7 e 8, mano. Vão ser 3 episódios de um vídeo só, então bora começar que isso aqui vai ser muito bom, beleza? Vamos começar aqui pelo episódio 6, já vou deixar o like. E o episódio é Command Block, mano. Command Block deve ser muito legal. Vamos ver aqui então o que vai acontecer, mano. E você joga Minecraft? Você pode também gostar de jogar no meu server Minecraft. Vamos lá. Detais estão na descrição. Eita, começou. Eita, eu aí, o amarelo, mano. Começou, galera. Lá vem eu mexer com o redstone, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ou melhor, o que eu vou fazer. Nossa, mano, ele tá fazendo força. Pra poder pegar blocos do... Sei lá, só vem com comando. Olha isso, galera. Bloco de comando. Tá, mano. Que comando ele vai usar aí, velho? Start. Tá. Tá, start. Não entendi. Ah, ele ainda... Ele ainda não... Ele... Eita, mano. Ele pegou o manual. O manual do bloco de comando. Pelo que eu tô vendo, ele ainda não sabe como que usa, pessoal. Olha aí, ó. Give Yellow Command Blocks 64 blocos. Nossa, mano. Funcionou, funcionou. Olha ele animado. Eita. Colocar um bloco de madeira. Bolo em cima. Nossa, mano. Só desculpa, você já tá entendendo o que ele tá fazendo. Eita, vai deletar tudo. Eita, mano. Ele tá ficando profissional, hein. Nossa, eu já não sei. Ô, louco. Nossa, começou. Começou. Mano, eu acho que ele fez alguma trollagem aí. Que ele usou test 4. Que é pra usar quando a pessoa tá se aproximando de alguma coisa. Sabia, mano. Sabia, sabia. Olha isso. Toda vez que alguém foi tentar pegar o bolo... O bolo teleporta. Olha lá. Olha ele rindo, mano. Teleporta vermelho. 20 blocos de altura. Nossa. Que isso, mano. Eita. Ah, não. Tentar acertar a maçã. Vou ver se vermelho é bom de mira. Ô, louco. Conseguiu, conseguiu. O louco, mano. Eita, ele ouviu, ele ouviu. Nossa. Galera, o comando que ele colocou aqui agora foi pra trocar o bolo do inventário do vermelho por carne podre. Eu entendi. Eita, eu vou começar a fazer mágica, mano. Com o comando e bloco, ó. Ele tá... Nossa, vai virar todo mundo zumbi. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Nossa. Que isso, mano. Deu erro? Eita, mano. Ele usou alguma coisa... Eita, galera. Ele botou com o comando errado. E o comando e bloco não tem como destruir. Eita, mano. Começou. Mano, comando e bloco é um negócio perigoso, hein. Olha isso. Ele tá todo quebrado, só que é inquebrável. TNT não vai dar não, meu amigo. Nossa. Mano, chegou até o laranja. Nossa, olha o chat, velho. Como é que tá? O ovelha jebe de cabeça pra baixo. Nossa. Eita. Ah, mano. Só assim pra ele poder descer. Que isso, velho. Olha o blaze. Nossa. Que isso, mano. Nossa, velho. Olha o slime passando. Galera, eles não vão conseguir quebrar isso. Mano, a gente sabe que é impossível quebrar o comando e bloco. Que isso? Que isso? Nossa, mano. Travou tudo. Que isso? Eles estão até ficando bugados também, pessoal. Olha isso, mano. Ah, nossa. Vai desligar o computador. Beleza. Beleza. Reiniciaram o PC, mano. Será que deu certo? Sem sinal. Tá. O Windows tá iniciando. Alan Becker. Tá. Eu acho que eles conseguiram, né? Tá. Uf. Pra que, calma... Ah, tá. Beleza. Ele foi... Boa, mano. Boa. Então, galera. Esse aqui foi o primeiro episódio que a gente viu. Bora ver mais dois, hein. Bora ver o sete e também o oitavo. Esse aqui foi legal. Vamos ver esse aqui agora, mano. Se você gostou desses vídeos e você jogou Minecraft, você também pode gostar de jogar no meu server Minecraft. Os detalhes estão na descrição. Ah, parece que eles estão... Sei lá, construiu alguma coisa. Nossa, que bonitinho, mano. É uma casa. Mano, essa casa tá ficando muito legal. E esse negócio aqui de madeira aqui, como é que ele fez aquilo, mano? Mano, que da hora, galera. Estou basicamente, sei lá, construindo uma vizinhança. Que da hora a casa, mano, como tá ficando. Eita. Fizeram a casa uma muito junto da outra, mano. Vai ter confusão. Eita, mano. Uma treta. Nossa, mano, vai ter briga. Vai ter confusão. Ah, não. Olha a briga rolando. Eita. Eita, mano. Galera, vai começar a pacadaria, mano. Vai começar a treta. E o vermelho, só olhando. Eita. O Iron Golem. E o Iron Golem vai defender quem? Ah, mano. Vai ser três contra dois? Mano. Nossa. Que isso, velho? Mano, olha o amarelo com bem forte. Cara. Olha o Enderpeel. Mano, olha a vida do Verde aí. Nossa, mano. Quebrei a casa toda, velho. Mano, esses caras são o quê? São amigos da... Eita. Fazendo poção. Nossa, tem invisibilidade. Agora vão quebrar tudo, mano. Eita. Eu tô aí pra picareta dele. Eita, mano. Mano, eu quero ver quem vai ganhar essa briga, velho. Nossa. Nossa. Foi por... Nossa, ele matou o Verde. Mano, ele matou o Verde. Que isso? Nossa. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito isso, mano. Ele tá chorando, velho. Laranja. Tá. Aí o Verde nasceu no Paint. Tá, não tô entendendo, pessoal. É o quê? Nossa, mano. Olha a galera aí, mano. A galera fazendo homenagem ao Verde que ele se foi. Colocando até uma bolinha de slime, mano. Pra simbolizar a cor dele. E ele tá voltando. Eu só não entendi de onde ele veio. Muito bom, muito bom. Se assustaram com o Verde que ele tava vivo, pensando que ele tava morto. E pronto. Mataram ele de novo. E beleza. Vamos aqui agora pro episódio O Ned. Mano, é muito bom essa sériezinha, velho. Vamos lá. Tá, beleza. Esse aqui começou com o Azul. Mano, ele vai comer um bolinho, beleza? Nossa, que dólar aí pegando pedacinho de bolo na mão. Pegou o Verde. Eu tinha morrido na episódio passada. E tem que ganhar um pedaço. Eita, que isso, mano. Ficou brabo. Mano, de onde caiu esse pig zombie? Eita, deixaram... O portal do Nether dentro da pasta de armazenamento? Ó, documentos, games, filmes, músicas e fotos. Aí deixaram o portal do Nether aí dentro da pasta, mano. Ai, cadê o amarelo, o vermelho e o laranja, pessoal? Nossa, só que o Ned é da hora em 2D, mano. Gostei. É, porque realmente o pig zombie, pessoal, o pig zombie não mexe com eles. A não ser que ele ataque o pig zumbi. Ah, eles estão descobrindo o novo bloco, mano. Que é o bloco de quartzo. Fez besteira. Nossa, fez besteira, mano. Nossa. Nunca ataque... Eita, começou. Ele deixou a pirata pra trás. Mateu a fortaleza do Nether. Eita, mano. Tem guest, tem tudo aí dentro. Vamos pro bicho, mano. Nossa, já vi mais pig zombie por ali também. Eita. Agora, agora eu não tenho o que fazer, pessoal. Agora realmente não tenho. É o fim da linha, mano. Será que eles vão pular no guest? Não é possível. Oh, louco. Oh, louco, mano. Eles estão pendurados no guest. Olha isso. O verde vai cair na lava. Oh, louco, mano. Oh, louco, mano. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Então tá todo mundo cansado depois de uma aventura dessa, né? Olha o quarto. Não, ele vai nem pegar mais. Ficou desanimado depois dessa. O que eles estão procurando? O que eles estão procurando? Eita. O roxo? Ah, peraí. Não tem roxo. Será que é um novo personagem, galera? Nossa, mano. Que da hora. Então parece que no próximo episódio vai ter um novo personagem. Tá até aqui na thumb, ó. Tá o roxo com a coroa aqui. Mas, mano, pra gente descobrir o que vai acontecer, só no próximo episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.